Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje gravamos a partir daqui da Praça da Independência, um local que é conhecido por todos quando se trata-se de eventos culturais. Falamos sobre espetáculos, exposições, porém em diante, mas para tal vamos conversar com o jovem Maurício, que ele criou a sua empresa, chama-se Maurício Produções. Que vamos falar um pouco sobre o seu projeto. Maurício, muito obrigado por ter aceito o convite de Mais Vida, por estarmos aqui, para partilhar um pouco daquilo que é o seu projeto. Maurício, como é que surge a sua empresa? Surgiu para dar vida, aquilo que os fazedores da cultura no país fazem. Então, surgiu para enaltecer a cultura, para galvanizar também os artistas. Qual é a área de atuação da sua empresa? Bem, falando da área, a minha empresa pode atuar à escala nacional, pode atuar em qualquer ponto de país. Portanto, é uma empresa moçambicana que surgiu para trabalhar com todos e para todos. Então, podemos trabalhar em tudo, organizando todo tipo de eventos no que diz respeito à nossa cultura. Exato. E qual é o objetivo da tua empresa? O objetivo da minha empresa é elevar a nossa cultura para um padrão internacional. tratando as pessoas com deficiência na sua magnitude, de uma forma especial, porque sabemos, nós todos moçambicanos, você sabe disso, que são pessoas de grande qualidade, são pessoas de qualidade inegável, que precisam de uma empresa, que precisam de uma produtora. Como é que tu olha o teu projeto daqui a 10 anos? Muito bem. Eu olho o meu projeto daqui a 10 anos, quer dizer, numa grandeza, quer dizer, de se admirar, porque sou jovem batalhador, sou jovem, de facto, que luto sempre, que luto em todos os dias da minha vida. Não tenho domingo, não tenho sábado. Então, faça chuva, faça sol, eu estou sempre a lutar. Então, o meu projeto, até lá, vai ser reposto, vai ser grandíssimo. Hoje falamos com o jovem, Maurício, não é? Que falou aqui um pouco da sua empresa. O sonho dele, aliás, é gerenciar músicos nacionais, também ser uma empresa inclusiva, gerenciar cantores, artistas, nos casos, com deficiências e não só. Ele já deixou o contato, que o amigo telespectador pode, se está interessado, pode contactar o Maurício, não é? E agradecemos pela sua audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá.